Música Neste Natal, a FURB TV e a FURB FM resolveram ajudar o bom velhinho e estão fazendo uma campanha de Natal para arrecadar doações para a Casa Elisa, de Blumenau. A casa é um abrigo municipal que recebe mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, juntamente com seus filhos. A coordenadora do lar, que prefere não se identificar por segurança, explica sobre o trabalho realizado na instituição. Aqui no abrigo a gente acolhe famílias em situação de violência doméstica. Essas famílias, na maioria das vezes, vêm só com a roupa do corpo e algumas vezes a gente consegue ir até a casa, acompanhados da polícia civil, da polícia militar, para buscar os pertences pessoais, como roupas, documentos, medicamentos. Em outras situações a gente não consegue fazer isso. Então, tudo o que tem aqui é doação. Muitas das mulheres que vêm para a Casa Elisa, elas não retornam para casa, porque quando tem o conflito eles já estão sendo despejados, a maioria mora de aluguel, e o companheiro acaba saindo e entrega a casa e ela fica com os filhos, sem nenhuma condição. E aí a gente tem que correr atrás, buscar recursos, buscar um local para essa mulher morar com os filhos. E conta muito com a ajuda das pessoas para doarem móveis, utensílios de cozinha, roupas de cama. Então, muitas coisas que vêm para nós, a gente já doa para elas quando elas saem. Apenas de janeiro a novembro deste ano, já passaram pelo lar quase 60 mulheres e seus filhos. A diretora de proteção especial da Secretaria de Desenvolvimento Social de Blumenau, destaca alguns itens que podem ser doados. Muitas vezes as mulheres chegam até o serviço de acolhimento, muitas vezes com a roupa do corpo, não conseguem retirar seus pertences pessoais, então elas têm muita necessidade de roupas, sapatos, muitas vezes em tamanhos maiores, porque nós temos muitas doações de tamanhos pequenos, mas tamanhos maiores, roupas infantis, tanto de meninos quanto de menina, brinquedos, porque a gente tem algumas crianças acolhidas, eles precisam de alguns brinquedos para estar se distraindo, para ter momentos de lazer, itens de higiene pessoal, itens de beleza para a mulher, para ela tentar reerguer um pouco a sua autoestima. Então anote aí, você pode doar brinquedos, roupas femininas infantis, calçados femininos infantis, livros, produtos de higiene e beleza e utensílios domésticos. Basta trazer até a FURB e deixar em uma das caixas que estão nos seguintes pontos, na recepção da FURB TV, na sala R117 e na sede do DCE, no bloco L, ambos no campus 1 da Universidade, na rua Antônio da Veiga. As doações podem ser feitas até o dia 19 de dezembro. E se você ainda quiser doar móveis, pode entrar em contato direto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Regional, pelo telefone 3381-6606. Eles buscam as doações. O Natal é uma das épocas mais especiais do ano. Compartilhe sua solidariedade com quem precisa.